E aí galerinha, chave do canal, beleza? Kuzi Minitrucks na área novamente com mais vídeo pra vocês. Bora pro vídeo de hoje. Chave que é chave, já se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho, que ajuda demais. Se você não baixou o CD do canal, tá aqui na descrição, CD novo, volume 3. Fechou? Bora pro vídeo, valeu! Bom pessoal, como já visto aí no título, eu vou mostrar pra vocês algumas miniaturas que eu não vou estar dando mais continuidade. No processo de montagem delas. Algumas eu vou vender pra alguns amigos meus. Outras vou acabar guardando pra retirar a peça, que não vai compensar tá montando. Começamos pelo jacaré aqui, né? Um que já apareceu aí recentemente no canal. Por incrível que pareça, o jacaré então, eu vou continuar montando ele. Olha só, eu consegui achar outra grade dele, mano, que eu tinha perdido. E ela tinha caído na gaveta que fica embaixo dessa mesa. Por incrível que pareça, mano, consegui achar, cara. Foi muito incrível, cara. Achei do nada essa grade dele. O jacarézinho então tá a bala, mano. Só falta dar um talento no teto, então. Que eu não vi que era de plástico, tá? Quando eu fui remover a tinta, acabou derretendo. Então tem que passar uma massinha. O espelho, meu amigo Casão, que me deu ela, deu a ideia de partir o espelho no meio e botar um lado pra lá e um lado pra cá. Tem alguns jacarés que tem um espelho pequenininho, né? Foi uma ideia boa. Então essa miniatura aqui, podem ficar tranquilos que eu vou dar continuidade dela sim. Tava pensando em fazer ela de arrancadão, hein? Arrancadão ia ficar mala demais, isso é louco. Outra miniatura então que eu vou continuar montando ela vai ser esse Arox aqui, esse Axor, enfim. Ele é um Arox, na verdade o nome dele é Arox, não é Axor. Às vezes eu chamava ele de Axor, mas ele é Arox. É Arox mesmo o nome dele lá na Europa. Essa miniatura aqui, ela é muito bacana, é muito realista se você for comparar com a foto dele lá no exterior, né? Eu ia vender ele, mano, nem ia continuar montando ele, mas depois que eu ver algumas fotos me interessei. Eu vou dar continuidade não agora, mas mais pra frente. Quero pintar ele de uma cor diferente. Quero ver como é que fica essa miniatura, deixando ela o mais top possível. E colocando também, já pensou umas rodas dessa aqui do Romário, ó, de 3D? Ia ficar muito louca, né, mano? Então essa miniatura aqui pra mim compensa, ó. Porque ela tem todos os detalhes, tem o parasol, tem o espelho. E eu dei uma analisada inteira nela na internet. E os detalhes dela são exatamente iguais ao de verdade, mano. Ficou muito idêntico essa miniatura com a de verdade. Então essa daqui, eu quero continuar montando ela assim. Essa daqui e o jacaré, então, são duas exceções. Agora vamos para a primeira miniatura que eu não quero montar mais, que é esse FH bugado aqui, ó. Como vocês podem ver, esse FH bugado não compensa mais montar ele, mano. É complicado. Eu sei que tem muita gente que gostou desse FH. Muita gente queria que eu continuasse. Mas não vale a pena, mano. Ele tem muita coisa pra arrumar nesse FH. A única coisa que dá pra reaproveitar é a lateral dele. Mas a frente é muito diferente do FH. Eu tinha comprado só pra fazer um tutorial básico com vocês, né? Pra galera que tem problema de começar a mexer nele, que nem na parte do farol, pra rebaixar ele. Então as dicas mais básicas eu consegui passar pra vocês. Agora não tem muito o que fazer, mano. Se for cortar aqui o defletor pra fazer ele com teto normal, dá muito trampo. Porque olha o buracão que vai ficar, mano. Ele não é encaixado essa parte. Essa parte quer grudar na cabine. Então vai ficar um buracão. Não vai compensar continuar com esse FH aqui fazendo tutorial pra vocês. E aliás, que o preço dele é um pouquinho caro, mano. No lugar desse aqui, eu recomendo vocês comprar esse outro FH aqui, ó, mano. Esse FH aqui que eu tô montando no canal também. Ele é muito maior, olha só. Ele é bem mais grande. Ele é 1,24. E vale muito mais a pena porque ele é bem mais barato, mano. É quase a metade do preço daquele ali. Essa miniatura aqui vale mais a pena. Claro, ela não é 100% idêntica ao FH. Mas dá pra tá melhorando, né? Eu vou tá fazendo mais um tutorial nele que eu vou ensinar vocês a tapar essa parte de baixo. Tá melhorando o para-choque. A gente vai deixar ele rodando. Eu vou pintar ele de outra cor. Pintar o espelho, o para-sol. Vou mostrar pra vocês como deixar ele mais realista. Esse FH eu recomendo. E esse vale mais a pena que esse daqui. Por isso que eu não vou continuar o tutorial desse aqui, beleza? Esse aqui eu recomendo demais. E pra quem tá aguardando, quem sempre pede o tutorial desse FH aqui, pode ter certeza que em breve vai ter a continuação dele, tá? Sem falar que ele fica muito top com as rodas de 3D ali do Romário, né? Eu quero deixar ele o mais top possível. Vamos ver como é que ele vai ficar. Outra miniatura que vai ser só perca de tempo aqui pra mim tá continuando a montagem dela é essa Mini 113. Eu sei, muita gente gostou dela. Mas não dá pra continuar, mano. Essa 113 que eu comprei é a versão errada. Ela vem com esse paradama aqui torto, ó. Ele vem com essa parte mais alta e a parte de trás caída. Aqui ia dar muito trabalho, ia ter que meter um poxa ali. Ia ficar um trabalho muito porco, mano. Eu sei que tem gente que já conseguiu arrumar. Tem gente que faz com esse degrau mesmo. Não tá nem aí. Fica bom também, mas... Bah, mano. É um negócio que me incomoda, sabe? É pessoal mesmo. Então, de repente, pode ser que eu guarde ela e faça ela de arrancadão. Mas é difícil, mano. Como é minha primeira 113, eu não queria fazer uma de qualquer jeito na correria. Então, eu quero fazer uma bem caprichadinha. Essa daqui, então, não serve pra ser minha primeira 113 que eu vou montar. Em breve, eu vou mostrar pra vocês outra 113 que eu vou começar no 3D. Bem montadinha, bem pintadinha. Aquela, assim, vai ficar top pra representar a minha história aí. Beleza? Essa daqui, então, eu não vou vender ela, nem vou retirar a peça. Mas eu vou guardar. Por enquanto, não tenho ideia de montar mais ela. Por conta disso aí, mano. Tem muito detalhezinho nela que deixa a desejar. E o capô dela também. Em vez dele ser aqui, ó, acompanhando essa linha aqui do para-brisa de baixo, ele tinha que fazer, tipo, uma rampinha, ó, chegando no bico. Ele é reto, mano. Ele tem como se fosse um buraco, que, ó, ele fica reto. E a 113, o capô dela é inclinado. Então, tem mais esse daí que fica meio desproporcional com a escanea de verdade. Beleza? Então, vamos para a última miniatura agora, que eu não pretendo mais montar. Bom, para fechar o vídeo, então, a mini Moriçoca. Eu sei, muita gente vai ficar ali. Pô, mas tu não vai continuar a Moriçoca, Kuzi? Cara, é complicado, mano. Eu comprei errado ela do Romário. Tinha que ter analisado bem ela antes de ter comprado. Eu só vi a cabine e já falei para o Romário. Pinta aí para mim e manda. E foi o que ele fez. Nem ele se ligou também. E a gente esqueceu de pôr o espelho. No caso aqui, eu ia ter que estragar a pintura para fazer um furo para botar o espelho. Eu sei que tem gente que pensa, Kuzi, pega um espelho e cola ali. Estou só supondo, né? Esse espelho aqui não é o dela. Vai lá e cola o espelho. Não adianta, mano. Fica a marca de cola e toda hora vai estar quebrando. Ele não vai ficar firme. Então, o bom da cabine de resina 3D é furar e botar o espelho com arame para dentro. Porque daí você bate e ele não quebra. E aqui, como já está pintada, mano. Eu ia ter que... Bom, ia estragar a tinta. Ia ficar muito ruim. Tem gente interessada já em comprar ela, né? Então, está mais de boa assim, mano. Depois eu encomendo outra com o Romário. Tudo de boa. Até o Romário me falou ali. Se eu quisesse vender, sem problema. Olha só. Ele tem meio que uma purpurina na pintura. É muito massa. Bom, e outro detalhe que ficou ruim. Foi essa parte de dentro do paralama. Ela ficou muito grossa. Então, a roda, quando tu rebaixa a muriçoca, ela fica muito para dentro. Olha só. Fica muito buraco de paralama ali, ó. A roda tinha que ficar bem na bordinha. Então, antes de pintar essa cabine, tinha que ter dado um talento nela, um trabalho. Pegar de uma lixa, lixar bem por dentro aqui do paralama. Deixar ele mais fino possível. A roda vir bem para fora. E também colocar o espelho. Bom, o pisca também, né? Que veio sem. Então, o pisca vai ser mais um lambuz em cima da miniatura pintada. Muita gente que monta a miniatura aí, né? No truque, sabe que é ruim pintar a miniatura antes de montá-la por completo. O chassi, ele até que está topzinho, né? Tem alguns detalhes aqui que já são ultrapassados, que eu já faço diferente. Mas eu já tinha feito até o para-choque traseiro dela. Tirei para botar na minha outra miniatura bitruque que eu estou montando ali. Mas enfim, a muriçoca é uma miniatura que vai só me ocupar tempo. Eu tenho muitos outros projetos, como vocês sabem, né? Em breve eu já vou mostrar para vocês uma miniatura que eu estou montando na calceria aí, bitruque, que vai substituir a muriçoca aí. Eu estou fazendo ela no lugar dela, então. Tem o Iveco Tector, que eu vou continuar montando também. Então, a muriçoca ia ser mais, bom, uma perca de tempo aí. Porque dá muito trabalho, né? Montar essas miniaturas. Só quero mostrar para vocês como ficaria a 113 com a roda do Romário. Essa daqui, um 24, não ia ficar muito boa. Então, teria que ser com essa outra aqui, ó. Ia ficar muito louca, né, mano? Olha só. Muito realista. E por sinal, se a gente for ver o paralama aqui desse lado, ele está normal, ó. É um detalhe que eu não tinha reparado. E desse lado aqui, ele tem um degrau, ó. Vai entender, né, mano? Bom, vou ficando por aqui, então. Mostrando para vocês aqui algumas miniaturas que eu não pretendo montar. Por falta de tempo mesmo, eu não posso perder muito tempo em cima delas, né? Mas, enfim, o jacaré e o arox eu vou montar mais para frente. Muriçoca. Infelizmente, vou passar ela. Mas, enfim, logo vem outra e eu monto mil vezes melhor que essa daqui. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui, então. Até o próximo vídeo. Se você curtiu, se você acha que precisava melhorar alguma coisa, deixa aí nos comentários, beleza? Alguma miniatura que tu acha que seria legal continuar montando, deixa aí também, beleza? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí, Cuso Mini Truck? Tesouro da Favela! E aí, Cuso Mini Truck? Tchau.